O prefeito Mano Rufino, por meio de sua Secretaria de Planejamento, preocupado com o ramo empresarial que teve uma grande queda nas vendas este ano, buscou parcerias e encontrou a solução para o problema, através de um projeto audacioso que ganhou o nome de Liquida Sena, onde buscou o mecanismo para aquecer a economia local e valorizar a classe empresarial e comerciantes do município. Em pleno centro, os lojistas durante três dias colocaram em tendas produtos com preços bem acessíveis para os consumidores, onde alguns deles estavam com desconto de até 80% em sua mercadoria. Apesar do nome Liquida Sena, os produtos que foram vendidos, desde eletrodomésticos, eletroeletrônico, cama, mesa e banho, como roupas, entre outros, foram de qualidade, onde estavam há meses nas lojas sem ter saída. O empresário Bebê Chorão aprovou a ideia e acreditou no projeto. Foi muito bom, né? Graças a Deus o nosso prefeito Sena Madureira, Mano Rufina, e toda a equipe da prefeitura que fez essa Liquida Sena, Sena Madureira, nunca tinha acontecido uma feira dessa, e estava precisando dessa feira para crescer o mercado de Sena Madureira, né? E todo mundo está vendendo, eu acho que aqueles que não botaram a barraca perderam, porque todo mundo está vendendo, porque é uma grande promoção que todo mundo está fazendo aí, aquele estoque estava parado, você jogou na promoção, está vendendo bastante aí. Eu só quero dizer que foi uma liquidação total que muita gente vendeu. O seringueiro Francisco Almeida, que mora no Seringal Baturité, ouviu o anúncio pelo rádio e veio conferir de perto. Segundo o mesmo, ficou contente com os preços, onde vai levar para sua família roupas e sapatos. Eu vi pelo rádio a liquidação, aí eu vim aqui, a gente está vendo de perto, só a gente vendo que acredita nos preços baixos que nós temos aqui no nosso município de querida Sena Madureira. Vou levar uns produtos para o Seringal. Está satisfeito? Satisfeito, graças a Deus. O Liquida Sena contou com o apoio da Caixa Econômica Federal, que estava com seu estandar à disposição da comunidade para esclarecimentos dos serviços que são prestados na agência bancária do município. Estamos recebendo várias e várias visitas aqui dos nossos clientes, né? E o mais interessante é que a gente pode observar que muitos procuram em termos da portabilidade, isso é muito gratificante para nós da Caixa. Mano Rofino visitou durante os três dias todos os lojistas e falou da expectativa que foi superada, onde este Liquida Sena é uma alternativa no sentido de fomentar a economia do município. Sucesso total, superou todas as expectativas nossas aqui com relação ao povo, com relação à venda dos lojistas aqui. Todo mundo muito satisfeito, todos os produtos que colocaram à venda aqui foram vendidos. É assim, não foi só confecções, todo mundo que entrou no Liquida Sena, teve esse, vendeu muito, eletroeletrônico, ouro, tudo que colocaram aqui, bijuteria, tudo que colocaram aqui, graças a Deus, venderam bem. Teve a expectativa do lojista que era para vender nos três dias, foi superado nos primeiros dias, e a programação que eles fizeram para poder arrecadar de venda nos três dias, tudo isso no primeiro dia já foi superado. Então foi um sucesso total, e as pessoas já estão, os lojistas já estão perguntando quando é a próxima, a gente vai começar a programar com eles já um próximo evento, muito maior do que esse, para a gente poder dar uma continuidade, poder movimentar o comércio do nosso município, porque estava precisando, na verdade, dessa crise que tem passado aqui no nosso município, não só o nosso município, mas no estado, no Brasil e no mundo, tem que ser superado dessa forma, usar a criatividade, unir forças, para que a gente possa estar criando alternativas, e juntos poder superar todas as dificuldades que estamos atravessando. Para quem foi no Liquida Sena, aprovou a ideia e levou o produto para casa, onde tantos lojistas, como também os consumidores, já esperam para ter outro Liquida Sena, desta vez, bem maior do que o primeiro. É um bom objetivo, né, que pelo menos os comerciantes, que ficavam aí com as coisas guardadas, estão fazendo o queima, vendendo, e o pessoal aqui tem menos poder aquisitivo, tem como comprar, e o pessoal do interior, principalmente, principalmente o pessoal do interior, aproveita para comprar pelo preço mais barato, o pessoal liquida as coisas que não estavam aí estocadas, e aí pelo menos o movimento da cidade é uma novidade, né. Tudo ótimo, promoção, Liquida Sena está sendo maravilha, o povo de Sena Madureira está gostando também, promoções, liquidações e tudo mais. É, é uma grande iniciativa da prefeitura. Muito bonita essa iniciativa do prefeito, da comunidade, dos consumidores, né, eu amei. Eu estou adorando, muito bom, a mercadoria é muito boa, a qualidade dos preços é muito boa também.